Qual é a diferença entre usar retinol e ácido retinóico na sua rotina de skin care? Qual que é a diferença na prática que isso traz? Nesse vídeo eu vou te explicar qual a diferença entre eles, em que casos é melhor usar um, em que casos é melhor usar outro. Se você ainda não me conhece, eu sou Marina Rayachida, eu sou médica dermatologista, e aqui no canal eu tô sempre trazendo conteúdos ricos sobre rotinas de cuidados com a pele, skin care, procedimentos estéticos, e tudo sobre cuidados com a pele que vão te deixar ainda mais bonita. Então se você ainda não tá inscrita no canal, já vai lá e se inscreve que esse vídeo, por exemplo, é super legal. Pra continuar recebendo os próximos, se inscreva e ative o sininho. Os dois produtos, pra você que não conhece nenhum dos dois, retinol e ácido retinóico, são substâncias derivadas retinóides, o que significa isso? Tudo que é retinóide tem ação anti-dage pra pele. Eles ajudam a estimular o colágeno, a melhorar a qualidade da pele, inclusive eles ajudam a melhorar aqueles poros que vão ficando mais dilatados por conta da perda de colágeno. Se você não sabia, os poros vão abrindo com o tempo por conta dessa perda de sustentação que traz. Então sempre que a gente tá usando um ativo anti-dage, a gente tá pensando nessa qualidade da pele a longo prazo. Linhas finas, craqueladinhos, poros dilatados e tudo mais. Então dá pra gente colocar uma substância retinóide à noite na nossa rotina. Agora, a maioria deles, tá? A maioria precisa tomar muito cuidado na hora de utilizar, porque eles são potencialmente irritantes para a pele. Isso significa o quê? Que se você usar sem a devida noção, ciência, indicação, você pode prejudicar a sua pele ao invés de melhorar. Então pode ficar vermelho, descascando, irritando, piorar manchas ao invés de melhorar. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Qual que é a diferença então entre eles? O retinol é o mais conhecido. Aqui no Brasil, quando ele tá na concentração até 0,3%, ele é um dos mais famosos dermocosméticos que existem. Então dá pra gente utilizar à noite. Esse aqui, por exemplo, é dessa marca, que chama SkinCeuticals. Eu uso na minha rotina, ele é em creme. Só que ele é mais potente, porque ele está a 0,3%. Então ele é um ativo que a gente pode utilizar à noite na rotina. Qual que é a questão do retinol? O retinol, ele não é uma molécula que vai ser ativa diretamente na pele. Ele não é um metabólito ativo que vai já agir na nossa pele. Quando a gente passa, a gente depende da conversão dele em ácido retinóico, pra daí sim ele agir e ter esse benefício na pele. A vantagem é que ele costuma ser um pouco mais tolerado que o próprio ácido retinóico na hora de passar. A desvantagem é esse, que ele não é tão potente assim igual ao ácido retinóico, porque ele depende ainda dessa conversão, mas, mesmo assim, tem seus benefícios. Então o retinol, sempre que vocês forem começar a usar na rotina, de preferência sempre à noite, comecem apenas uma vez na semana, tá? Só uma vez na semana, depois de ter hidratado o rosto, e vai aumentando o uso conforme tolerância. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre retinol, vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, pra vocês assistirem, mas só pra vocês já conhecerem. Agora, eu não recomendo o uso do retinol se você tem rosácea, melasma, que tá descontrolado, pele muito sensível, tudo isso não vai usar. Só dá pra usar retinol nesses casos com orientação da hidermatológica na consulta. Agora, qual é a diferença então do retinol, que eu acabei de falar pra vocês, pro ácido retinóico? Vocês vão ver que eu tenho aqui em casa também, que de vez em quando eu utilizo, que é a tretinoína, tá? A tretinoína é o nome da substância, que é o ácido retinóico. Também tem várias concentrações, e a primeira grande diferença entre eles é que a tretinoína é um medicamento. Então, apesar de parecer um creminho, de parecer inofensivo, ele é um medicamento. Como todo medicamento, eu jamais chegaria aqui num vídeo do canal e ficaria falando, gente, usem, tranquilo, vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, muito pelo contrário. Como todo medicamento, eu não recomendo o uso sem a prescrição e acompanhamento médico. Mas, como o vídeo aqui é só pra colocar as diferenças entre eles, eu tô citando aqui. Vocês vão ver vários vídeos de pessoas aleatórias, inclusive blogueiras, falando como usar o ácido retinóico. Mas, gente, é potencialmente muito perigoso. E eu já vi muitos estragos de pessoas que tentaram usar em casa, sem essa orientação devida, sem realmente nem saber se podia usar ou não. E aí, o estrago pode sair bem caro. Porque o ácido retinóico, a tretinoína, ela é barata. Proporcionar um creme de retinol. Retinol, esse aqui, por exemplo, custa, acho que uns 400 reais, tá? Pra mais, talvez, 300 e pouco. Esse daqui, ele não custa... Eu preciso até ver quanto tá recente, mas ele não deve nem custar 50 reais. Então, realmente é muito diferente, né? O valor, o preço. Mas, como esse é muito mais potente e é medicamento, precisa tomar cuidado. Então, qual que é a diferença principal? É o medicamento e não o dermocosmético. Segunda coisa, ele já é o metabólico ativo na pele, que é o ácido retinóico. Então, ele já tem uma ação mais específica e mais eficaz na pele do que o retinol. Então, ao passar, ele vai estimular mais colágeno do que o retinol, sim. Aliás, os estudos que mais tem, né? De dermocosméticos e de produtos de ativos que se passam, na verdade, na pele, que tem mais benefício de entidade, são com ácido retinóico. Então, ele tem muito benefício de melhorar essa qualidade da pele como um todo. E ele é potencialmente muito, muito, muito irritativo. Eu, por exemplo, não tolero ficar usando ele toda noite. Se eu utilizar ele toda noite, vai parecer que eu estou, literalmente, fazendo peelings no meu rosto diariamente. E isso não é bom, né? Pode até parecer legal pra umas pessoas que falam Ah, eu adoro descascar. Eu amo ficar descascando, eu adoro... Isso não é bom, tá? Uma coisa é descascar temporariamente, porque fez algum procedimento, alguma coisa. Outra coisa é estar continuamente descascando. A nossa barreira da pele, ela é muito importante pra várias coisas. Inclusive, pra ela ficar bonita, pra ela não ter manchas, pra ela não ter rugas e tudo mais. Então, não pode ficar descascando o tempo inteiro, inflamando a pele o tempo inteiro. Mas, algumas pessoas toleram usar uma, duas vezes. E, realmente, a pele vai mudando a qualidade. A gente vai melhorando linhas finas, craqueladinhos que vão aparecendo. Agora, antes de começar a usar o ácido retinóico na sua rotina, procure um médico dermatologista ou agende sua consulta com uma das médicas dermatologistas aqui da minha equipe. Porque a gente vai analisar, ver se realmente faz sentido pro seu tipo de pele, pra sua necessidade usar a tretinoína, que é o ácido retinóico. Ver qual a melhor concentração, qual o melhor restante da combinação da rotina de skincare que vai usar. Pra você usar com tranquilidade, sem riscos de piorar sua pele, sem riscos de irritação. E você ter o benefício dele a longo prazo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo de ativos anti-idade, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui também na descrição outros vídeos relacionados sobre outros ativos anti-idade, pra você que tem pele sensível, rosácea. E que quer utilizar algum ativo que pode ajudar nessa qualidade da pele e não tolera usar retinol, ácido retinóico ou outros. Vou deixar aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. E até a próxima!